Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Vamos para uma parte importante aqui da nossa montagem, nosso sistema que é a instalação da bomba. Vocês sabem que tudo que é novidade, a gente acaba aí tendo que fazer algumas adaptações, tá certo? Por exemplo, pessoal, esse cano de 3 quartos, ele não cabe aqui. Estão vendo vocês? Assim como também esse joelho de 3 quartos, tá? Eu preciso deixar a bomba deste jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Tenho que dar um jeito aqui de aumentar isso aqui tudinho para isso aqui ficar desse jeito assim, ó. Porque se for muito grande, ele não cabe dentro do cano de 150, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho aqui essa tampa, tá? Essa aqui é a tampa da máquina de lavar, né? Uma máquina antiga que eu tenho, tá? Estragou e eu guardei a tampa e agora me serviu, tá? Então, aqui eu tirei essa parte aqui, ó. Estão vendo vocês aqui? Eu cortei, né? E aqui essa parte aqui, então eu cortei e adaptei nesse local aqui, tá bom? Então, ok, aí tá, então tá adaptado. E você percebe que nessa aqui, parece que tá um pouquinho mais adiantada, tá? Então, o que acontece? Mesmo que eu tenha feito aqui essa adaptação, pessoal, não cabe, tá? Ainda fica largo, você percebe aqui que fica bem largo ainda, isso não pode acontecer, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pedaço de cano, eu derreti e encaixei aqui dentro, tá? E aí ficou deste jeito aqui que você está vendo, tá? Eu encaixei, olha aqui, ó. Então, eu derreti, ele ficou deste jeito que você está dando uma olhadinha aqui, tá certo? Só que é o seguinte, tá? E aí, como ele encaixou, eu derretei, ele ficou maior, ficou grande. E aí, esse joelho também, ele não conseguiu encaixar aqui dentro. E aí, então, vamos lá para adaptações, entendeu? Então, eu peguei também, eu derreti, tá? Derreti essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu derreti para poder encaixar aqui. E aqui, ó, você percebe que ficou muito baixo e ela não vai caber aqui o espaço para poder entrar. Tá vendo aqui? Ela não vai caber para poder entrar. Então, eu retirei também essa parte do fundo aqui para poder fazer a adaptação. Então, aqui está, tá? Eu dei como foi para você eu derreti. E aí, então, eu consegui fazer todo esse encaixe, tá? Então, eu apertando aqui, ela vai entrar aqui direitinho, sem problema nenhum, tá bom? Então, essa aí, nossa primeira parte. E agora aqui, pessoal, é o seguinte. Então, daqui para cá, vocês já entenderam, tá? Vamos, então, explicar para vocês daqui para frente agora, tá? Então, entre uma conexão e outra, eu coloquei um pedacinho de cão também aqui para poder, então, ficar bem coladinho, tá? E esse aqui é uma redução, tá? De 50 para 3 quartos, tá? E aqui eu tenho uma luva de 50. Então, aqui a luva, a redução entrou na luva, tá? E agora aqui uma coisa bem interessante. Nessa adaptação que eu fiz aqui, é para poder caber o cano de 40, tá? De esgoto, tá? Num cano, numa ruva de 50, tá? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz, pessoal? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, tá? Vamos supor que esse aqui seja uma luva, né? Aqui é um joelho, bem certo, mas vamos colocar uma luva. Então, eu encaixei um pedaço de cano de 50 dentro dele e serrei, tá? Serrei todinho, tá bom? Então, se você colocar, por exemplo, um cano de 40 aqui dentro, também ele não vai caber. Você percebe que ele não vai caber. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma luva, tá? Uma luva de 40, tá certo? Retirei essa parte mais grossa aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Eu retirei fora. Ó, aqui tá ela aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Ela vem aqui, né? Ela encaixa nesse jeito, como vocês estão vendo aqui. Eu peguei a serrinha e tirei essa parte aqui. Tá vendo? E aí, então, eu coloquei essa... Eu coloquei ela aqui dentro. Ok, então. Ó, aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei a luva, coloquei aqui dentro. Entendendo vocês? E aqui, então, deu continuidade ao cano de 40. Então, aqui, ó. Por exemplo. Vamos lá, então. Pro nosso material aqui. Então, ali, ó. Você percebe que está a luva de 40. Então, você percebe ali, ó. O pedaço do cano. A luva de 40, tá? E aqui, o cano que vem, então, tá? Até a adaptação de levar a água para o filtro. Então, aqui está explicado para vocês direitinho. Toda a montagem do sistema, tá? Não é tão complicado. Tá? Precisa de adaptações. Tá? E a gente vai se adaptando e melhorando conforme a gente vai ter nossa oportunidade. Tá ok? Vou aproveitar, pessoal, a oportunidade e mostrar para vocês também. Como que eu fiz aqui a questão dos encaixes também, né? Então, aqui, ó. Aqui, esse aqui é um cano de 50. Tá bom? Aí, eu coloquei ali um joelho de 50. E depois, uma redução de 100 para 50. Tá? E depois, uma redução de 150 para 100. Estão vendo vocês aqui? Ó. Direitinho aí. Ó. O joelho de 50. Depois, uma redução aí de 100 para 50. Porque assim, de cano para unir os dois, né? E também aí, uma redução de 150 para 100. Tá? E aí, então, conseguir. Estão vendo vocês aqui? Deixar montado esse cano aqui. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Esse cano aqui tem um metro. Tá? E é um cano de 150. E a bomba, ela tem que caber aqui dentro. Tá ok? Muito bem, pessoal. É o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Estão vendo aqui a bomba direitinho, né? Agora, eu vou encaixá-la dentro do cano. Lá, ó. Vamos lá ver, então. Aqui, ó. Estão vendo vocês direitinho aí? Tá?